Abertura Vou jogar ela, vamos! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Opa! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Papo, 10 minutos! Papo, 11 minutos! Papo, 12 minutos! 10 minutos! 10 minutos, não é, eu não fico! 10 minutos, eu lembro da uma hora, mas não é, eu não acho, não é? Olha! Olha! Olha, você que é o negócio que o patrante? Mas quem é que disse o quê? Eu disse o quê? Como se eu estivesse lutido. Enxado, enxado, banhado em sangue. Ao final te partes a cabeça sete vezes, duas seguidas, ficas assim partes analisadas aos outros. Olha, acerta só uma vez, ali. Só para filmar, para ficar. Agora uma só dali, tipo longe. Não, precisa ser tripla. Só estou a apanhar assim o sexto.